O que aconteceu em Brasília, meu irmão, não pode acontecer, nós não podemos ter paixão por político, meu irmão, nós não podemos ter paixão, delegado aposentado, pastor, médica, meu irmão, não podemos ter paixão, os políticos estão lá de boa, daqui a pouco eles estão abraçados, daqui a pouco Lula está abraçado e Bolsonaro, meu irmão, nós temos que aceitar a democracia, nós temos que aceitar a maioria, não é o que você quer, não é o que eu quero, nós precisamos aceitar daqui quatro anos, meu irmão, eu nunca votei no PT, tenho colega petista, respeito os colegas, tenho colega muito comprometido, muito trabalhador, meu irmão, mas o governo, governo mal, a gente tira ele no voto, é no voto que a gente tira o cidadão, não é na pancadaria, não dá para aceitar isso aí, quatro anos passa rápido, daqui a quatro anos, meu irmão, a gente tira o Lula, Lula, governo mal, tira o Lula e vamos partir para frente, sem isso, não vamos crucificar também os camaradas, tem gente que errou, meu irmão, não vai errar de novo, excesso, euforia, está todo mundo junto, um camarada só, ele incentiva a massa e a massa vai, quando vê fez besteira, mas vamos junto, vamos junto, vamos manifestar pacificamente, sem quebradeira, sem atrapalhar, meu irmão, o povo brasileiro que é um povo sofrido, vamos junto, isso não pode acontecer, vamos junto, Brasil, se inscreva aí, deixa seu like e vamos junto.